Tiago, que bela entrada em Milton, desarme precisos, deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Ele chegou por ali pra limpar o lance. Ele veio lá do ataque pra ajudar na defesa. Olha só onde ele está. Essa disposição de marcar, atacar, acercar, cruzar, pensar é fundamental pro jogador moderno pra ele tentar ser mais versátil, mais contrato. Belo drible, enganou a marcação. Tiago. Chegou junto, roubou a bola. Lucas, chutão pra frente. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Henrique, a metida de bola pra frente. Jackson, os dois times começaram o jogo com muita cautela. Fui. Obrigado.